É com muito orgulho que estamos aqui hoje na comunidade de Estácio de Sá, dia 19 de dezembro de 2020, com a comunidade reunida e aqui os representantes da comunidade, é o ex-vereador e ex-presidente aqui dessa comunidade, Antonino Romaioli, o Sr. Antônio, popular Toninho, que é o presidente da associação, representando a toda a comunidade aqui e os agricultores e os demais membros da associação e o nosso presidente da Câmara, Sr. Oduvaldo José Domingues. É uma entrega muito importante, Oduvaldo, hoje, até porque é uma reivindicação do Sr. como vereador da Câmara de Vereadores, que fez o pedido junto com a comunidade, através do presidente Toninho, para que visse a possibilidade de estar aqui atendendo essa comunidade com esse belíssimo trator. Estávamos falando há pouco aqui com o ex-vereador Antonino Romaioli, que há 22 anos atrás, Antonino, trouxe um trator para essa comunidade e esse trator ainda está trabalhando, mas um tratorzinho simples, E como a gente viu, que o nosso município é agrícola e necessitava muito de um trator traçado, porque as máquinas hoje são grandes, né, Antonino? E requer uma máquina maior para que possa estar puxando as plantadeiras, plantio direto e estar atendendo a nossa comunidade. Então estamos aqui hoje, muito felizes, na comunidade Estácio de Sá, fazendo essa belíssima entrega desse trator, que foi viabilizado, deixar bem claro aqui para aquele que não tem conhecimento suficiente do que fala, que esse trator aqui, senhor presidente Toninho, foi viabilizado através da deputada estadual Maria Victoria e do nosso governador Ratinho Júnior, através de um programa municipal Fomento Agricultura Familiar, para que pudéssemos estar aqui atendendo ao pedido do nosso vereador Oduvaldo, também do presidente da comunidade, entregando essa belíssima máquina aqui, que foi destinada a um valor de 130 mil reais. Então queremos aqui parabenizar toda a comunidade, em especial os usuários, que sabemos da necessidade desse trator atender aqui a comunidade Estácio de Sá, e parabenizar pelo cuidado que vocês têm com a máquina, que foi entregue através do ex-vereador Antonino Romaioli, aqui há 22 anos atrás, e essa máquina está em bom estado, ainda trabalhando. Então parabéns comunidade Estácio de Sá, parabéns ao presidente, parabéns Antonino, o ex-vereador e ex-presidente dessa comunidade, sabemos o quanto esse trator vai ser útil para todos vocês. Muito obrigado, um feliz Natal, um próspero ano novo a todos, e conte sempre comigo, que estarei junto com vocês, para aquilo que deve é. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Estamos muito felizes de estar reunidos com a comunidade Estácio de Sá, prefeito, por mais essa conquista no dia de hoje, a entrega desse belíssimo trator, para essa querida comunidade Estácio de Sá. Cumprimentar o Antonino Romaioli, ex-vereador, ex-presidente dessa comunidade, que lutou muito por essa associação. Sabemos da luta dele no passado, há 22 anos ele conquistou um trator, que até hoje serve a essa comunidade. Mas conversando com o Antonino, o presidente, há poucos dias atrás, falamos da necessidade de um trator novo, e com as condições atuais, pois aquele trator de 22 anos atrás, já está bem ultrapassado, para ajudar na agricultura. Pois esse trator traçado, já é mais moderno, as ameadeiras já são mais diferentes, as plantadeiras, as esciladeiras, as carretas, tudo modernizado. Então, o trator deles já está bastante ultrapassado, que são 22 anos que se passaram. E se encontra ainda em perfeito estado, devido à conservação, pois a associação é muito bem organizada, e cuidadosa. Quando me fez a reivindicação, o Antonino, eu falei, vamos fazer um projeto, e vou levar o conhecimento do prefeito, para que nós possamos conquistar, esse trator para a comunidade. Estou feliz no dia de hoje, prefeito, que pouco mais de 90 dias, que eu cobrei o senhor, que nós fomos na deputada Maria Vitória, que elas nos deu, esse presente, e hoje que estamos entregando a comunidade Estacissá. Estou muito feliz, mais feliz do que, os presidentes da associação, aqui dos produtores, porque está recebendo, essa belíssima máquina, para ajudar, os agricultores, na agricultura familiar. Parabéns, prefeito, por atender o meu pedido, na comunidade Estacissá. Parabéns, o Antonino presidente, em nome dele, cumprimentar todos os moradores, desta comunidade, que faça bom uso, desta máquina, e mais uma vez, parabéns ao Antonino Romaioli, que sempre lutou também, por essa associação, bem organizada, na comunidade Estacissá. Bom dia a todos, que Deus abençoe, feliz Natal, e um ano novo, cheio de paz a todos vocês, e estamos juntos, para outras reivindicações futuras, que a comunidade nos precisar.